Olha isso aqui, gente! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só que legal! Eu gravei um vídeo dentro da fábrica da Anafonte dos Chinelos Mostrei vários modelos, lançamentos, revelei preços Só oferta boa pra vocês Inclusive não sai do vídeo porque eu deixei a melhor oferta por último, tá bom? E ainda mostrei o processo de fabricação bem rapidinho Esse vídeo ficou muito top Então já deixa like no vídeo aí Compartilha, deixa seu comentário E mais uma vez, Feliz Ano Novo pra todos vocês! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo vai dar o que falar, hein? Hoje eu vou gravar dentro da fábrica da Anafonte dos Chinelos Aqui com o Ítalo, tudo bom, Ítalo? Obrigado, Beto Cara, fica até o final desse vídeo aqui porque vai ter muito oferta legal pra vocês E olha só isso, gente! Seis peças apenas já é atacado Já envia pro Brasil inteiro, é isso mesmo, Vitor? É isso aí, Betão! Transportadora, excursão, correios Seis pecinhas já vai sair no valor de preço de fábrica no atacado, Betão É isso aí! E não tem taxa pra entregar nos ônibus não, né? Não tem taxa! É isso aí! Bora pro vídeo! Gente, presta atenção, é importante, tá? As vendas e pedidos dos produtos só através da loja, tá? Aqui na fábrica não faz venda e nem tem retirada, é isso mesmo, né? É isso mesmo! O nosso ponto de retirada fica localizado no Brás, Rua Rodrigues dos Santos, 435 Ou via WhatsApp, pediu, o vendedor vai te atender, separar seu pedido e a gente vai enviar Entra no WhatsApp, é, pede o catálogo deles e pronto! Ó, só informação adicional aí, a loja dele lá na rua... Rodrigues dos Santos, 435 Fica do lado do Shopping Total Brás Total Brás, muito fácil de achar, beleza? Olha só o tamanho desse estoque aqui, né, Intelo? É isso aí, Beto! Aqui é o seguinte, gente, tudo é pronta entrega Quando você fizer o seu pedido, ó, já vai ser separado, enviado pra vocês em menos de 24 horas, né? Rapidinho, Beto, tudo separado por cor, tudo bem organizado, tá? Pode mandar o pedido que pra separar é muito rápido, Beto! Eu sou um bom barato, é a primeira vez que eu tô gravando aqui no nosso, direto da fábrica, de calçado, certo? Olha que modelo lindo esse aqui, cara! Que modelo que é esse, Intelo? Sandária Papete Birkin, é o novo lançamento do momento em EVA, mesmo material do novo, hein, Beto? Tá vendendo um monte, o processo de fabricação dela é muito louco, né? É, quando a gente fala que é direto da fábrica, é direto da fábrica mesmo, gente! É verdade, ó, aqui já é um processo da fabricação, ó, aqui faltam colocar só as correias de calçado, né? Isso, aí depois vai pro setor das tiras, né, Beto? A gente colocar as tiras, vai pro total acabamento aqui também, tá? Vai pro acabamento pra poder ir pra nossa loja! Eu achei bem interessante, cara, com glitter aqui, né? Com glitter, isso! Olha que linda, cara! São seis opções de cores, Beto! Essa sandália aqui pro verão, cara, você vai comprar ela direto da nossa fábrica! Direto do fabricante! Muito bacana, meu, certo? Essa vai ser a estouro de venda agora no verão! Qual o preço dela no atacado, hein, Beto? Beto, essa preço no atacado, o mesmo valor do nuvem! R$ 39,99! R$ 39,99 esse lançamento aqui, ó, papete nuvem pra vocês, hein? Preço de fábrica, gente! É isso aí! Reforçando, gente, seis peças já é atacado e aí já envia pro Brasil todo, beleza? E eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só que legal! Isso aqui é molde, né? É, isso aqui é o molde dela! Funciona assim, é o molde, né, gente? Aí tem todos os tamanhos, do 33 ao 39, a gente tá explicando aqui pra vocês! Vamos aqui as máquinas, pessoal, ver? Olha que interessante, pessoal! Tá? Já sai direto nessas máquinas aqui, inclusive sai quentinho, né, cara? Sai quentinho, direto do forno! Direto do forno! Tchau, tchau! Agora presta atenção, em primeira mão, você vai acompanhar como é feito o processo de fabricação desse chinelo aqui, que é o chinelo nuvem, que é o chinelo mais vendido do Brasil. É isso aí, Beto. Esse ainda é o mais vendido do momento? É, o mais vendido, mas tá saindo muito lançamento aí também que tá estouradaço, Beto. Você sabe de quantos modelos de chinelo nuvem? Ah, chinelo nuvem, até perdi as contas, Betão, pra te falar a verdade, tem bastante. Bastante. Tem mais de 20 modelos aí. Tem o chinelo nuvem plataforma. É isso mesmo. Tem o nuvem light. Nuvem light. Tô lembrando, hein? Tem o nuvem hospitalar. Nuvem light plataforma, que é o lançamento. Ó, pessoal, aqui é só o chinelo nuvem, né? Só o chinelo nuvem. Essa injetora aqui, Beto, ela sai o chinelo nuvem na cor rosa, tá? E aqui é o seguinte, vou mostrar pra vocês na hora, tá? O chinelo nuvem saindo direto do forno aqui da máquina, beleza? Guarda um pouquinho aí, vamos lá. Olha isso aqui, da hora. Chinelo mais vendido do Brasil no momento, né? Esse aqui é estouro, pessoal. Olha, gente, que top. E na primeira vez... Tirou pra gente ver aí, né? Na filmagem? O chinelo nuvem saindo da máquina, certo? Você tá sentado. O chinelo nuvem saindo direto da injetora aqui pra vocês. Olha que top, pessoal. Isso aqui é exclusivo. Só dicas do Beto pra vocês aí, gente. Olha que modelo top esse chinelo nuvem aqui, cara. Que modelo que é esse aí? Esse é o nuvem masculino, Beto. Vai do 37,38 ao 43,44. Cara, bonito demais. Meu amigo, isso aqui dá pra ganhar dinheiro, hein, cara? Olha o pretão, Beto. Mais vendido é o preto, né? Não tem como. Caramba, top demais. Então, ó, nuvem masculino aqui pra vocês, hein? E agora o que todo mundo quer saber, cara, é o preço dele no atacado, né, então? É isso aí, Beto. R$ 39,99. Preço direto da fábrica pro canal do Beto. É isso aí. Cara, dois anos que ele segura esse preço pra vocês aí, ó. R$ 39,99. Direto da fábrica. Lembrando que pode misturar cores e tamanhos em modelos. Pegando seis pecinhas já sai no preço de atacado, Beto. Vamos aproveitar essa promoção aí, tá? Bora lá. Esse modelo aqui é um sucesso total também, gente, ó. A primeira vez que eu mostrei esse modelo aqui na loja lá, nós gravamos um sucesso, que é o modelo Mignon, Marcos Mignon, né? Marcos Mignon. É isso aí, Betão. Esse modelo aqui tem oito cores, tá? No feminino e no masculino, tá, Betão? Certo. Precinho promocional pro canal direto da fábrica. R$ 60,00, Beto. R$ 60,00. R$ 50,00. Normalmente no varejo o pessoal vende a quanto esse chinelo? Ah, o que você vai achar mais barato na internet aí vai ser R$ 120,00, R$ 150,00. Olha a margem de útero. Podelo original, lembrando, viu, Beto? Ó, bacana, certo? R$ 60,00, hein? R$ 60,00. Volta a casa. Se o cliente quiser comprar seis desses aqui, você já envia. Seis pecinhas. Pode misturar cores e tamanhos, não tem problema. Bom demais, hein? Pessoal, então é isso. Na fonte dos chinelos, gente, o seguinte, ó. O contato deles está na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Deixe o seu like pra ajudar o canal. Compartilhe e se inscreva no canal. Tchau.